Luz, câmera, programação. Salve, salve Proteuzeiro e Proteuzeira, tudo bem com você? Como que você está? Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar formas de construir relatórios em ADVPL trazendo os dados aí do Proteus, acessando a área da tabela. Eu vou explicar pra vocês aqui. E o que vocês vão fazer? Vocês vão poder fazer o download dessas fontes também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então não saia daí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like porque a gente precisa saber se você gostou ou não gostou do nosso vídeo. Agora eu vou explicar pra vocês esse SB1 Work Area. O que que quer dizer esse SB1 Work Area? Diferente dos outros dois fontes, esse fonte aqui, ele não utiliza SQL. Por que, Júnior, que ele não utiliza SQL? Porque a gente busca o arquivo através de dbselectarea, a gente ordena ele e percorre o arquivo. Tá vendo? Seleciono a área da tabela SB1. Isso quer dizer que vou fazer uma varredura em todos os registros. Então aqui, o segredo tá aqui. Tá vendo? Com SQL, você seleciona o que você quer e depois você trabalha os dados colocando dentro do Array, dentro do While, aqui não, a gente vai fazer tudo dentro do While, tá vendo? Diferente daqui que você já pegou o While com os arquivos pré-selecionados aqui. O que que o SQL faz? O SQL, ele filtra, aí depois você trabalha aqui. Com esse outro modelo, não. Nós vamos trabalhar já filtrando aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Enquanto não chegar ao final do arquivo, ele vai ler todos os registros. Beleza? Ele vai ler todos os registros. Se o registro estiver dentro do filtro feito nas perguntas, ele armazenará dentro do Array. Ou seja, quando ele tá percorrendo aqui o While, o que que vai fazer? Ele vai verificar se o que o camarada selecionou é maior que o parâmetro 01 e menor que, no caso, maior ou menor ou igual que o parâmetro 02, entendeu? Se for, ele vai fazer isso aqui, ó. Que vai ser tratar o bloqueado e jogar dentro do Array. Se não, ele vai, nem vai entrar dentro disso aqui, ó. Aí ele vai pro próximo registro. Aí você me pergunta, Júnior, qual desses três é melhor? Pensando em performance, é óbvio que utilizando SQL é melhor. E quando nós falamos em SQL, o Embedded, a TOTS fala que tem mais performance utilizando o Embedded, né? Até porque você não utiliza variáveis, não mexe com memória. Cada variável private que você declara, por exemplo, consome mais memória e por aí vai. Enfim, aqui você vai percorrer todo o registro com SQL, não. Você já filtra os que você quer. Aqui você vai percorrer, é igual você percorrer uma fila com mil pessoas para procurar três pessoas. Olha, um é, não é. Aí você vai procurando até chegar no último, entendeu? Então, assim que funciona esse modelo aqui. Quando você seleciona a área e percorre aqui dentro. Aí, no final, você joga aqui dentro do Excel. Beleza, agora que você já viu, já entendeu, o que vocês vão fazer? Nós vamos executar isso. Então, galera, agora é a hora de executar, né? Esses três fontes aqui. Vou executar para vocês primeiro esse aqui, ó. SB1, SQLVA. Vocês até já viram, né? A execução dele. Vou colocar em executar. Ele vai mostrar aqui. E vou deixar os mesmos parâmetros para vocês verem que vai ser o mesmo resultado para os três fontes. Esse aqui é esse aqui, ó. SB1, SQL, VAR. Vou colocar aqui para a gente não esquecer, né? E se você estiver procurando uma consultoria Proteus referência na implementação e manutenção do ERP TOTOS Proteus, Oficina 1, uma consultoria parceira da Sistema XZ, tem um link aqui na descrição. Você pode clicar e solicitar um contato. Está precisando de implementação, upgrade, virada de versão. Não, a Office não vai te atender, né? Agora eu vou pegar o SB1 SQL Embedded. Vamos colocar esse camarada aqui. Vou colocar aqui, executar. A mesma coisa. Vamos ver. Vai abrir outro relatório. E eu vou colocar ele aqui, ó. SB1 SQL Embedded. Está aqui, ficou branco. Deixa eu colocar ele aqui com preto. Pronto. Agora vai ser quem? SB1 Work Area. Vamos colocar aqui esse camarada, ó. E ele vai abrir de novo o mesmo Excel. Só que olha aí, ó. Com os mesmos dados também. Beleza? Ó, esse aqui é um. Esse aqui é outro. E esse aqui é outro. O que que tem de diferente neles? Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Nada. Tudo igual. Está vendo? A mesma coisa, ó. Por quê? Porque eu só mudei a forma de buscar os dados. Mas aqui, o esperado, né? Até que o resultado fosse o mesmo aqui para os três relatórios, tá? Galera, então é isso. Se você quiser baixar esses três arquivos aí, eu vou deixar um link aqui embaixo. E você vai poder fazer o download de todos eles, beleza? Agora, o seguinte. Não sai daí que eu vou te mostrar uma coisa. Olha que coisa interessante. Você sabia que tem centenas de alunos ganhando dinheiro, construindo fontes em ADVPL, fazendo isso que eu acabei de ensinar? Só que, claro, eles fazem os relatórios, né? Com o nível mais hard. E para isso, eles estão aprendendo com o quê? Com esse curso aqui, o Formação Desenvolvedor Proteus 1.0. É um treinamento que tem quase 200 aulas. E a gente pega desde as regras de negócio do Proteus. A gente trabalha com banco de dados, consulta em SQL, relatórios em ADVPL. Você tem lógica de programação. Então, é um combo aqui com muitos cursos para você. Você ainda ganha dois e-books aqui para você estudar. Gente, seguinte. Eu fico vendo inúmeras pessoas que gastam milhares de reais com faculdade e não aprendem nada. Faculdade não é garantia de sucesso. Não é garantia que você vai chegar lá. O que importa é o conhecimento. Você tem que pegar o conhecimento e transformar ele em trabalho. E na data que o vídeo foi postado, esse treinamento está com vagas abertas. E você pode começar a estudar agora. Em cinco minutos, você já recebe o acesso aí no seu e-mail, tá? E outra, se você não gostar do treinamento, você tem até sete dias para pedir o seu dinheiro de volta. Então, olha só os depoimentos dos alunos aqui. Se você quiser saber, é só assistir, beleza? Inúmeros alunos falando bem desse treinamento. Inúmeros alunos conseguindo trabalho através desse treinamento. Imagina só, na Sistematizei, além de ensinar você a DVPL, o que a gente faz? A gente tenta conseguir emprego para você. A gente arruma vagas dentro do mercado de trabalho. Te apresenta essas vagas. Apresenta você para essa empresa. E no final do treinamento, você vai receber um certificado com 125 horas, né? Correspondentes aí à duração do treinamento e dos exercícios. Então, o link desse treinamento está aqui embaixo também. Então, é isso, proteuzeiros e proteuzeiras. Eu te vejo no próximo vídeo. Na próxima aula, a gente está sempre postando vídeo aqui todas as quintas-feiras, tá bom? Então, é isso. Não perca os próximos vídeos. Vá também no Instagram. A gente tem um conteúdo gratuito, quase que diário, que a gente está postando lá no Instagram, com diversos stories e tudo mais. Não perca. Siga a gente, arroba SistematizeiOnline. Um abraço. Até a próxima aula.